Então, item 22, processo 48.526.18.2012.41. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energete Pernambuco, em face do auto de fração 3.2011, lavrado pela ARP, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizatória que teve como objetivo verificar se os critérios utilizados pela recorrente na apuração dos indicadores de continuidade coletiva, os DEC e o FEC, bem como os indicadores individuais DIC e FIC, e os de duração máxima das interrupções de comunidade consumidora, DEMIC, relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009, estão em conformidade com a legislação então vigente. Diretor relator, doutor André Apeptoni. A equipe técnica da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco, ARP, desempenhou, entre 22 de novembro a 3 de março de 2010, ação de fiscalização objetivando certificar-se se os critérios aplicados pela CELP na apuração dos indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC, bem como dos indicadores individuais DIC, FIC e o DEMIC, atinente aos anos de 2007, 2008 e 2009, atendiam à legislação vigente. Foram registrados 3 não conformidades, 4 determinações e uma recomendação, oriundas de 7 constatações, todas assinaladas no relatório de fiscalização da ARP, integrante do termo de notificação lavrado pela ARP nº 30-2010. Em 3 de maio de 2011, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela CELP, em sua manifestação ao termo de notificação, a ARP entendeu comprovadas as não conformidades N1, N2 e N3 e decidiu, então, pela lavratura do alto de infração nº 3, 2011. A tabela a seguir apresenta as não conformidades. Então foram 3, o expurgo dos indicadores de continuidade realizados em desacordo com a legislação, multa de 795 mil, Cálculo das compensações realizadas em desconformidade com a legislação, multa de 367 mil e compensações realizadas fora do prazo, multa de 252 mil. A não conformidade N1, que é o expurgo de indicadores de continuidade realizados em desacordo com a legislação vigente, nela, a ARP constatou que, em 2007 e 2008, a CELP teria realizado expurgos indevidos, num total de 36,11% da amostra analisada. Justificados no conceito de dia crítico, que somente entrou em vigor em 2009. Afirmou que não havia evidências comprobatórias de que esses expurgos estariam enquadrados na situação de emergência ou calamidade pública. A não conformidade N2 resulta da constatação de que o cálculo das compensações financeiras por transgressão dos indicadores de continuidade individuais não havia sido feito corretamente em 2009, para 16,67% da amostra. E a não conformidade N3 concerne a constatação de que 11,45% da amostra de compensação anual de 2009 foram creditadas fora do prazo limite. E resignada com a atuação, em 16 de maio de 2011, a CELPA interpôs recurso, alegando que a transgressão dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC deu-se em razões de fortes precipitações pluviométricas ocorridas em determinadas áreas de concessão que causaram dificuldades de acesso para atendimento às ocorrências na rede ou até mesmo impedindo impedimento naquelas regiões rurais como topografia íngreme. Em relação à não conformidade N1, argumentou que a regulamentação vigente à época permitiu o expulgo dos registros de ocorrência que configurassem caso fortuito em situação de emergência, concomitante com a ocorrência de dia crítico. Quanto à não conformidade N2, sustentou que houve prejuízos aos consumidores, pois a compensação foi paga em sua totalidade e que erro identificado no sistema seria corrigido. E que em relação à não conformidade N3, a CELPA argumentou que a primeira revisão dos prodígios estabeleceu um prazo de dois meses para o crédito da compensação e que, portanto, estaria cumprindo a legislação. Em 6 de março de 2012, o órgão colegiado da ARP decidiu negar provimento ao recurso da recorrente mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 1.415.000. Em 19 de março de 2012, a CELPA encaminhou o pedido de reconsideração à ARP reiterando as razões já apresentadas e solicitou que o referido recurso fosse encaminhado à ANEL. Instada a se manifestar, em 31 de julho de 2012, a SFE, por meio da nota técnica 111, recomendou a reforma da decisão da ARP com a redução da penalidade de multa para R$ 1.173.000,00, por entender que a não conformidade N3 deveria ser anulada. Em 19 de setembro de 2012, mediante o parecer 505, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento parcial, no sentido de incidir a aplicação retroativa da resolução 3.4.5.2008, no que diz respeito à não conformidade N1 e pela manutenção da anulação da não conformidade N3. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 505 de 2012. Já analisamos um caso muito parecido em relação a esse aqui hoje, em que, de fato, a conclusão da Procuradoria, da Diretoria, em vários outros casos, é da aplicação retroativa da resolução 3.4.5, para expurgar esses dias críticos. Então, a manifestação daqui da Procuradoria está em linha com o caso já julgado hoje, já julgado em outras oportunidades pela diretoria. Isso afasta a não conformidade N1. Em relação à não conformidade N2, a Procuradoria opinou pela manutenção da penalidade. Em relação à não conformidade N3, você percebeu aqui que houve uma questão de direito intertemporal. Aplicou-se em março de 2010, nessa fiscalização feita pela ARP, uma norma, que seria a resolução 24 de 2000, sendo que, desde setembro de 2009, já estava em vigor a primeira revisão do Prodiste, que estabelecia um prazo, no caso aqui, de dois meses para compensação. Então, aqui foi uma simples constatação de que não foi aplicada a norma vigente à época dos fatos, e que, na época dos fatos apurados, o prazo era de dois meses, e a empresa cumpriu esse prazo, ao passo que a ARP aplicou o prazo de um mês, que era da resolução 24 de 2000, e, de fato, sob essa ótica seria o caso de aplicar a penalidade. Então, como foi aplicada a norma, que não era mais vigente ao caso concreto, também a Procuradoria opinou para se anular a não conformidade N3. Então, opina, portanto, a Procuradoria pelo conhecimento e provimento parcial para a anulação das não conformidades N1 e N3, e mantendo-se a penalidade em relação à não conformidade N2. Em relação à não conformidade N1, não prospera a tese de que os expurgos listados caracterizariam a situação de emergência, uma vez que, nos termos do artigo 7 da resolução 24 de 2000, as situações de emergência devem ser descritas com detalhes e comprovadas por meio documental, conforme assinalado pela ARP e corroborado pela SFE. Os dados apresentados só caracterizariam o dia crítico e não a situação de emergência. Com efeito, um volume elevado de chuvas em determinado período do ano não é suficiente por si só para caracterizar uma situação de emergência. À época da vigência da resolução 24 de 2000, de fato, o dia crítico não era causa excludente de responsabilidade pela interrupção de fornecimento, geradora de queda na qualidade do serviço prestado. No entanto, a resolução 345 de 2008 acrescentou ao citado artigo 7 da resolução 24, a possibilidade de expurgo das interrupções ocorridas em dias críticos para apuração dos indicadores DEC e FEC. Com isso, e considerando que, no momento da fiscalização, entre 22 de novembro a 3 de dezembro de 2010, já não mais se considerava como interrupção sancionável o dia crítico, assim, adota a compreensão de que o regulamento da resolução normativa 345 deve ser aplicado em sua integralidade. No curso do interregno analisado, houve mudança de critérios técnicos, tendo-se criado excludente que foi ignorada pela SFE. Assim, aplicando-se ao caso a norma mais benigna, conclui-se pela insubsistência da não conformidade N1, uma vez que todos os expurgos efetuados ocorreram em dias críticos nos termos da 345. Quanto à não conformidade N2, a argumentação da recorrente não descaracteriza a infração, muito pelo contrário, a própria recorrente admitiu que tem encontrado erro no seu sistema, tendo-se assegurado que corrigiria os cálculos e efetuaria as conversações da maneira devida. Contudo, a correção a posterior da irregularidade constatada não elide o apenamento. E no que concerne a N3, acompanho a área técnica, e a Procuradoria já foi por demais exaustiva no pronunciamento, por ser anulada. Como resultado da anulação das conformidades N1 e N3, a multa global fica reduzida de R$ 1,415 para R$ 367 mil. Analisados os autos, conclui-se que o quanto da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de ser considerados os argumentos da concessionária, tendo-se, portanto, imparcialidade da motivação e fixação da multa administrativa. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0026.18.2012.41, voto por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela CELP, em face do auto de infração nº 3.2011, lavrado pela ARP, com vistas a reduzir a penalidade de multa aplicada para R$ 367.303, valor esse a ser recolhido conforme legislação vigente. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria, então, decidiu por conhecida parcial o provimento ao recurso interposto pela CELP, em face do auto de infração nº 3.2011, lavrado pela ARP, com vistas a reduzir a penalidade de multa aplicada para R$ 367.313,32. R$ 367.313,